Fala aí pessoal, tudo beleza? Essas são as primeiras impressões do novo Hyundai Sonata 2020 que vem com um novo visual e bem mais esportivo que o seu modelo anterior. E um detalhe nesse novo visual é a sua traseira que é praticamente uma cópia do Honda Civic vendido aqui no Brasil. O diferencial dessa traseira é que as antenas são mais finas e tem um ressalto, uma borda luminosa na tampa do porta-malas. E o seu interior, o câmbio, ele tem botões em vez de alavanca para pegar mais espaço no seu console central. Detalhes sobre a mecânica não foram revelados e em breve estarei fazendo um vídeo mais detalhado do novo Sonata 2020. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!